Nesta sexta-feira inaugura mais uma loja Diego Acessórios em União. A nova loja fica dentro do atacadão Laís. Está sendo preparada com variedades e promoções. Capa muito bonita com pop-it-soft atrás, que é grande moda, vai estar custando apenas R$ 10,00 amanhã. Capa com silicone também com pop-it-soft, R$ 10,00 somente amanhã. Capa transparente, capa anti-impacto, só vai custar R$ 8,00 amanhã. É promoção para ninguém botar defeito, para ninguém perder. Película 3D, a famosa película 3D, amanhã somente R$ 10,00. Lembrando gente, que essas promoções é só por dia da inauguração. Capa original, a original com veludo atrás, somente R$ 15,00. Então, vocês não podem perder nossa grande festa, que é tudo promoção. Grande promoção, ring light, que é o que está na moda, se você quer fazer sua transmissão ao vivo, compra o ring light na nossa loja. Somente R$ 70,00 é promoção para ninguém botar defeito. Você não pode perder, somente no dia da inauguração. Tem capa para celular, carregador, fone de ouvido, película, caixinhas de som, capa para tablet, tem carregador portátil, tem cabo USB, pendrive, cartão de memória, e adaptador de cartão, tudo na promoção, tudo na promoção mesmo. Amanhã a gente vai fazer uma grande festa, com participação da banda Potência Musical e DJ Pica-Pau. Vocês não podem perder, eu convido a todos os unionenses a marcar presente amanhã nessa nossa grande festa. Obrigado. 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 Obrigado.